Quem é este com poderes nunca vistos? Até os ventos e o mar reobedecem. Até os ventos e o mar reobedecem. Vamos ensaiar juntos? Então vem comigo, vamos aprender esse canto aqui. Você que está preparando a celebração, se você está me assistindo já dentro da plataforma do Canto Diário, então aproveite, dá uma olhadinha no Evangelho que está aqui perto, leia o Evangelho e veja como ele nos conduz a cantar este canto na hora da comunhão. E por que na comunhão o Evangelho? Para que a gente comungue do corpo e do sangue de Cristo, mas também da sua palavra, o Cristo por completo. Por isso que a gente precisa fazer essa ligação do canto da comunhão com o Evangelho proclamado. E é isso que você que está aqui dentro do Canto Diário aprende a fazer na prática, porque você vê a sugestão de canto, mas você faz essa ligação com muito mais facilidade. Se você não conhece o Canto Diário, então conheça. Dentro do meu site aqui, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você clica lá no meu site, tem as informações para você conhecer a nossa plataforma do Canto Diário, uma plataforma de conteúdo digital. Aí fica bem mais fácil que você acesse na hora que você quiser, de onde você estiver. Todo o conteúdo para todo dia, de acordo com a liturgia. Aí fica bem fácil para a gente servir. Conheça, se for útil para você, aí você assina, tá? Vamos lá, vamos retomar aqui, mais uma vez esse refrão. Quem é este com poderes nunca vistos? Até os ventos e o mar lhe obedecem de novo. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este com poderes nunca vistos? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Pronto. O refrão está beleza. Vamos para a estrofe. Os que sucam o alto mar em seus navios Para ir comerciar nas grandes águas Testemunharam os prodígios do Senhor E as suas maravilhas no alto mar Dois Ele ordenou e levantou-se o furacão Arremessando grandes ondas para o alto Ao céu subiam e desciam os abismos Seus corações desfaleciam de pavor Terceira, você, junto comigo, vamos lá Cambaliravam e caíam como bêbados E toda a sua perícia deu em nada Mas gritaram ao Senhor na aflição E Ele os libertou daquela angústia E a quarta estrofe, você, transformou Beleza. Refrão Quem é este com poderes de camisos Até os ventos e o mar lhe obedecem Até os ventos e o mar lhe obedecem Pronto, agora vamos passar inteiro? Inteiro não, vamos só a primeira e a segunda estrofe, tá? Mas a primeira estrofe, eu canto A segunda estrofe, você canta Combinado? Vamos lá E o refrão, eu vou fazer só a primeira vez também Depois você é que vai cantar É o ensaio aqui Eu estou aqui para ensaiar com você Então você também tem que cantar E canta forte para que eu te ouça daqui Vamos lá Quem é este com poderes nunca vistos Até os ventos e o mar lhe obedecem Até os ventos e o mar lhe obedecem Os que sucam no alto mar em seus navios Para ir comerciar nas grandes águas Testemunhas Testemunharam os prodígios do Senhor E as suas maravilhas no alto mar Quem é este com poderes nunca vistos Você é a segunda estrofe O que é o mar lhe obedecem? Amém. Beleza? Ok, então. Se ficou dúvida, você já sabe o que fazer. Você que já é inscrito também já sabe o que fazer. É só compartilhar com o pessoal da sua comunidade. Você que não é inscrito também já sabe o que fazer. Quer se inscrever aqui no canal. Porque você já sabe, mas não custa lembrar. Eu estou sempre por aqui. Estou te esperando para ensaiar no próximo vídeo. Até!